Pela décima rodada, o coronel recebeu Toledo no ginásio Barro Preto. Após jogada de Denner, Japa fez 1 a 0 para o time da casa. O goleiro Abner conseguiu um passe no ataque e Kinder rolou para David empatar 1 a 1. Outra jogada de Denner pela direita e cruzamento para Hugo Williams fazer de letra 2 a 1. Insistências de Joi e Lucas no ataque do Toledo. Joi empatou 2 a 2. Tiro livre para o Toledo e Lucas virou 3 a 2. Agora a pênalti para o coronel. Marcelinho deixou tudo igual 3 a 3. Ataque do coronel e Japa encontrou o Denner para colocar o time da casa em vantagem 4 a 3. O Toledo tentava o goleiro linha e Vini, de longe, aproveitou para decretar a vitória do coronel. Final coronel vivida a 5, Toledo 3. O coronel é o quinto com 13 pontos. Toledo é o décimo terceiro com 5 pontos ganhos.